Oi, oi meus amores, tudo de boa gente, eu espero muito, muito que sim, eu vim trazer novidades aqui para vocês, eu sou fabricante, né, sempre mostra lá aqui no canal e vim trazer as novidades para vocês, ela está com esses lindos vestidos, custando apenas 9 reais, qualquer modelinho desses vestidos que vocês estão vendo passar, fica de apenas 9 reais, a malha dele gente, é malha Leila, uma malha muito boa, é uma malha que dá um caimento bem no corpo, certo, é aquela malha bem leve, ela também tem os conjuntinhos, conjuntos ficam de 9 reais também, olha só que ótimo, 9 reais, e ela trabalhou com shorts, o short fica de 6 reais, esses que vocês estão vendo passar, são 6 reais, e ela também trabalha com shorts com os tamanhos maiores, que é esses outros que vão passar, esse é de 6 reais e 50, porque são os tamanhos maiores, né, mas ela trabalha com muita variedade em estampa, certo gente, toda semana estampa nova, está valendo aí super a pena, ela trabalha com essas variedades, lembrando que toda a mercadoria é na malha Leila, certo, uma malha Leila, gente, muita gente tem dúvida como é, uma malhinha ótima, ela tem aquele caimento bem, não fica transparente, é ótimo, estamos usando bastante essa malha, ela trabalha também com o cropped, os cropped ficam de 6 reais, tá ok? Lembrando a vocês que a taxa é por conta do cliente, quando ela for fazer a entrega nas excursões transportadoras, a taxa é por conta do cliente, certo? E ela em visco, são transportadores, a app de venda dela é 81,9, 96,39, 41,70, ok? Vocês vão falar com a Isabela e seus apps de venda dela, então não perca tempo, vocês que tem lojinha de preço único, chegou a sua oportunidade de comprar vestidos, conjuntos, short e cropped com um precinho bem acessível, tá ok? Tchau, tchau, ficam com Deus e até o próximo vídeo!